Bem pessoal, sejam bem-vindos aqui a Sergipe, Aracaju precisamente. Então esse passeio hoje está entre os três melhores aqui do nosso estado. É um passeio que está se destacando bastante, um passeio que envolve região, na verdade um grande estuário, que é a bacia do rio Vazabarris, um rio bem importante, inclusive para a nossa história, que foi onde aconteceu a Guerra de Canudos, as margens dele, e ele deságua aqui no litoral aracajuano, no encontro do rio Comar. E hoje se destaca, com o passeio que visita duas ilhas, a Ilha da Croa do Goré, tão famosa, que o nome é bem curioso, que é uma palavra indígena, que significa ilha temporária, e do Goré, devido ao seu crustáceo, que habita os montes lá na região. Então é um passeio maravilhoso para quem está com família. Para chegar até essa ilha, a Croa do Goré e Ilha dos Namorados, é utilizada uma embarcação bem moderna, como vocês podem ver ao fundo, um catamarã, que tem toda uma estrutura a bordo.